Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera nós vamos provar aqui um chocolate muito diferente que eu não gosto muito Mas vamos ter que provar pra vocês que são chocolates dark galera Isso aí galera, na verdade a gente vai provar aqui hoje a linha especial dark da Hershey's Exatamente galera, um chocolatinho meio amargo, ou tá mais pro amargo ou mais pra doce? Ele tá mais pro amargo né amor, porque ele tá com 60% e aí então ele é quase a metade e metade Mas ele é um pouquinho mais amargo né galera? Um pouquinho mais amargo galera, então ele tá mais puxado pro amargo que pro doce Isso aí Então esse aqui vai ser o grande desafio de hoje galera Sim Nós temos dois sabores aqui galera, dois saborzinhos bem diferentes, conta pra eles amor, quais são eles morgios? Pra começar a gente tem aqui cranberry galera, que ele então é o chocolate com a frutinha né? Isso, essa frutinha cranberry galera é conhecida aqui no Brasil como oxi coco Oxi coco Isso, isso é um nome diferente, eu particularmente nunca comi, nunca nem vi É a verdade, não minto Talvez seja algum outro nome aqui que a gente conheça, mas também a gente não prova muita fruta diferente né? Exatamente Mas ela assim, pra vocês saberem ela deve ter um gosto mais agridoce, nós vamos descobrir junto aqui, qual vai ser o gosto. Eu vou tentar comer aqui e dizer pra vocês com o que que ela se compara. Exatamente Com o que, se é com o gosto de banana, com o gosto de limão, com o gosto de maçã. Ou sabe pela frutinha assim, parece que ela é muito parecida sei lá, com frutas vermelhas Sabe? Isso Estou imaginando esse o sabor dela. Isso, ela é parecida assim meio que com uma cerejinha, é diferente, é uma frutinha diferente que eu nunca comi, parecida com araçá também, esse fundinho dela ali. Aquele outro que dá na árvore assim, jabuticaba, porque pode ver pelo formatinho da fundinha dele ali né? Então vamos tentar explicar, aqui tá cranberry oxi coco né? Talvez vocês também não conheçam, então comendo aqui a gente vai tentar traduzir pro português pra vocês aí. Qual é o sabor né? Isso, agora temos uma aqui que é mais fácil de falar, mas também não é muito fácil de comer galera, vou dizer já pra vocês aí. Esse daqui galera, que a gente tem, é de caramelo com sal, caramelo salgado né? Caramelo salgado, é um sabor bem famoso. Isso, é um sabor que todo mundo já conhece, tem o caramelo que é bem doção, e tem o caramelo que é doce, mas ainda assim tem um toquinho de salgado. Quando você mastiga ele se sente mais salgadinho assim. 60% de cacau, dois chocolate meio amargo, hoje não tem a desculpa, ah não gostei porque ele é chocolate amargo. Já estamos fazendo vídeo de chocolate amargo. Sim, exatamente. Então o fato dele ser amargo e mesmo nós não gostando muito, já vamos eliminar. A lua é isso. Vamos tentar combinar o amargo com o sabor pra ver se ficou bom. Exatamente. Pra ver se uma pessoa que adora chocolate amargo vai saber comer, vai gostar de comer. Isso, não é tipo assim, opinião própria, é opinião geral né? Opinião no geral, chocolate meio amargo, nós já estamos sabendo o que ele é. Sim galera. Então agora vamos ver o sabor, já tem uma fruta diferente. Tem um caramelo salgado com chocolate amargo mesmo. Meu Deus do céu, só com tudo isso galera. Só que a Hershey também é um chocolatão da hora, um chocolate bem da hora. Exatamente, e a gente aprovou aqui no canal galera, da Lacta, também que essa linha tipo de mais amargo, não era muito bom. A gente provou aqui o de laranja e o de menta, vou falar assim que era mais pra ruim do que bom. É isso. Vai que esse é melhor né? É que aqueles de lá eles eram assim, o sabor tinha um de menta né? Menta. O da Lacta tinha um de menta, aquele sabor de menta assim não combinou com nada galera. Combinou com nada. Parece que eu estava comendo um chocolate com Trident, sem sai azar. Ficou muito ruim. Mas aqui galera, como vocês podem ver, é um chocolatinho assim bem pretão, bem puxado pro chocolate amargo mesmo, com uma concentração de cacau bem maior. Sim. Uma barrinha bonita né, Hershey? Não é aquela barrinha assim lisa, barrinha escrita, decoradinha, diferente aí pra vocês dar uma olhadinha. E já vou contar pra vocês um segredo, Hershey. Qual? Um segredo que eu sempre mantive em cativeiro aqui na minha cabeça, que eu nunca contei. Meu Deus. Qual é, Hershey? Eu nunca gostei e nunca vou gostar de chocolate amargo. Oh, na verdade pra mim é assim, o meio amargo eu gosto. Ainda mais quando é misturado com alguma coisa mais doce, tipo uma torta, uma sobremesa. Porque eu acho que não fica enjoativo. Sim. Então assim, pra mim isso já não seria tão problema. Não, mas barra de chocolate mesmo, isso me torta. Comer puro eu não gosto também. Eu também não gosto. Eu, mas eu dou chances. Não, eu como. Não é assim que eu vou refugar. Alguém me oferecer uma barrinha. Vem cá, eu como. Eu como. Entende? Mas eu ir lá investindo dinheiro pra comer uma coisa amarga, um chocolate ainda, não vou fazer. Mas aqui pra vocês conhecerem né galera, quem gosta de chocolatinho amargo aí já vai ter uma ideia. E já vai gostar também né. Já vai gostar. Então vamos provar o nosso de caramelo com sal, amor. E amargo. Tem os crocantinhos do caramelo. Sim, tem umas uns crocantes assim né, umas bolinhas, como eu posso dizer, uns cristalzinhos de caramelo. Como se fosse uma bala né galera. Como se fosse um pedacinho de balinha ó. Tem aqui no meio da minha barrinha, ficou bastante ó. O sal, eu vou falar que não senti muito. E o chocolate eu não achei tão amargo. O chocolate é bem amargo, amor. Eu vou falar pra você, sim, que tá igual da lacta. Na minha opinião, claro. Mas assim, ele não é tanto. Mas é que ainda tá nos 60%, amor. E isso porque daí também tem os 70, 80, 90. Meu Deus do céu. É muito, muito amargo. Muito, muito amargo. Mas ainda os 60 assim, eu acho que é razoável pra comer. Sim. Só que vou até dizer ó. Caramelo com sal. Não sei se é por conta do chocolate ser amargo, mas eu não senti gosto quase nenhum de nenhum dos dois. Nem o caramelo e nem o sal. Isso, eu também não. Na verdade eu só senti o crocante. O crocante. Mas o caramelo em si... Isso. Parecia assim que ele era um acompanhamento. Crocante. Parece um floquinho de arroz ali. Isso. Vamos dizer que tinha uns... Chocolate crocante. Isso, um chocolate crocante assim. Mas de sabor do recheio, eu acho que o chocolate amargo apaga demais. É porque ele é muito forte, né? Ele é muito forte. O chocolate amargo, ele te dá aquele amargor, aquele gosto assim de manteiga na boca. Sim. Aquele cacau na boca, assim, que você não consegue sentir o gosto do recheio. Exatamente. Bem... Agora só sentindo o de menta. Aquele de... E aquele de laranja também era ruim. O de laranja também era diferentão demais. Mas entre o de menta e laranja, o de laranja ainda dava um show. O de menta, galera, parece ficar totalmente chocolate com chicletes. Uma coisa que eu já notei é que essas balinhas, elas não vêm aparecendo. Tipo assim, igual quando vem de coco, as balinhas de crocante, ele é bem no meio de chocolate mesmo. Só que essa aqui já tem um cheiro, assim, bem gostoso. A verdade tem cheiro do quê? Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Bem cheiro. Framboesa. Parece que abriu um iogurtinho grego, aquele de frutas vermelhas, ele tá com o mesmo cheirinho. Será? Eu logo imaginei que poderia ter esse cheiro mesmo. Sim. A barrinha também é igual a outra, galera. Bem bonitinha, bem decoradinha. Uma barra grande, né? Mas se for ver aqui a gramatura dela é uma barrinha... 8,5. É, uma barrinha pesada e comprida, né? Sim. Porque ela é bem chatinha, né? Então vamos experimentar, galera. Vamos pegar um tablet pra você, um tabletinho pra mim e vamos provar o nosso cranberry. Tô meio receoso. Eu, na verdade, com esse cheiro eu já fico feliz. É? Já com o cheiro do outro, que era só chocolate amargo, esse aqui parece que nem tem chocolate amargo. Na verdade, depois que eu comer isso aqui eu vou te contar uma coisa com o que que tá parecendo, por isso que eu tô meio arisca. Então vamos experimentar. Esse tá melhor que o outro, pelo menos, né? Tá. Dá pra sentir bem o recheio, né? E eu senti, parece que eu peguei umas cascas, assim, de fruta. Uns pedacinhos, né? Uhum. Tem bastante pedaço, tem mais que o outro. Só que... Tem bastante pedaço, bem mais que o outro de pedaço, assim, de recheio, né? Sim. Só que eu não gostei muito desse, sabe por quê? Uma vez eu comecei a tomar um remédio, galera, que tinha que misturar na água. Ah, achei. Que ele era de blueberry. Blueberry. E o gosto era muito parecido com isso. Hum, isso é verdade. O cheiro também. E ele era tão amargo aquele remédio. E quando eu tomava, assim, agora quando eu comi esse remédio, esse chocolate eu me lembrei daquele remédio. Mas ainda assim, vou tentar explicar pra vocês o que que eu tô sentindo de gosto. Hum. Vou pegar um aqui pra mim, apreciando ele. Ele tem gosto de alguma fruta que a gente pode contar pra galera. Do que que você acha que é. Pensei sabe o gosto do quê? Romã. Romã. Parecidão. Pensei nisso. Acho que Romã é um que vai mais se assemelhar a esse gostinho que a gente tá. E até o formato de morrer, parece que a gente tá comendo aí sementinha, né? Que é a própria Romã, o que você come da Romã. Isso, tipo aquelas casquinhas que fica assim do Romã. Bem gostoso. É melhor do que o outro. É melhor do que o outro porque... Tem sabor, na verdade. Isso, ele tem o sabor doce e não deixa o chocolate amargo. Bem... Essa é a prova de que tudo que é doce é mais gostoso que amargo. É claro. Mor, isso sempre vai ser indiscutível. Mas por que que vende o chocolate meio amargo, então? Porque, Morzi, chocolate meio amargo igual eu falei. E você pode usar pra fazer uma sobremesa. Ou também porque tem pessoas que não podem comer muito chocolate doce e comem o chocolate amargo. E você sabia que a maior curiosidade do mundo é que os médicos recomendam, galera, você comer todo dia, depois do almoço ou do jantar, um pedacinho de chocolate amargo. Porque diz que faz muito bem pro corpo. Ah, mas é... É igual tomar uma taça de vinho. Mas então é por isso que todo mundo vive doente. Porque ninguém é capaz de comer um tabletinho desses todo dia, não. Vem. Se ele recomendasse um tabletinho de Milka, um tabletinho de, vamos dizer, de lacta ao leite. Quero só ver, né? Um diamante negro, um laquinho. Queria ver alguém passar mal com a recomendação médica. Verdade, galera. O cara só recomenda o que não é gostoso, daí a gente vai cumprir as ordens do homem. Verdade. Não tem como, né, Morzi? Eu, pra mim, se o cara olhasse pra mim, ó. Eu te recomendo comer um tabletinho de chocolate meio amargo todo dia pra melhorar a saúde. Eu até comeria. Mas assim ele ia ser obrigado. Entende? Não ia ser por gosto. Não ia ser por gosto. Não ia ser por gosto, meu, minha vontade. E agora você já pensou 90%? Eu vou trazer um chocolate 90% aqui. Mas tinha que pedir um 100%. Ó, 100% é quase raro de achar. 99%. E é muito caro, que eu sei. É muito caro. Eu sei que quem tem esse 100% que eu vi, mano, a gente viu uma vez alguém provar aquela Lindt, eu acho, né? Isso. Eu acho que tem. Tem essas linhas de chocolate tipo assim, igual o Lugano, já vi também que tem. Deve ter gosto assim meio apagado, meio um gosto de nada. Só uma manteiga na boca assim. Eu acho que vai ter gosto de pó. Vou falar bem a verdade. Um gosto de pó, assim. Só um farelo. Um pozinho assim sem gosto, né? Bem isso. Mas, amor, provamos os dois. O precinho deles pra galerinha ficar atenta. Galera, a gente pagou 7,99 em cada barrinha. 7,99. Na verdade é o mesmo preço de todas as barrinhas. Mas aí que tá, como é que eu vou trocar a barra normal pela amarga se é o mesmo preço? Amor, é o gosto. É o gosto. Se fosse uns dois reais ainda a gente arriscaria, né? Sim, claro. Só que eu acho que o chocolate amargo é mais difícil ainda de ser feito em outras marcas. Deve ser mais caro ainda, né? Ah, com certeza. Porque já é uma coisa mais saudável. Tudo que é mais saudável geralmente é mais caro. E sem contar uma coisa, gente. Chocolate assim, amargo, eu acho que tem que ser um gosto. A pessoa tem que ter aquele gosto. É igual comer comida fitness. É igual ir pra academia. A pessoa tem que gostar daquilo. Tem que gostar, tem que ter um foco. Porque senão não dá. Tem que ter um foco, né? Sim. Não tem o foco. Dos dois chocolatinhos que a gente provou hoje, você vai escolher o de caramelo ou o de cranberry, que é mais parecido com um gostinho de romã, meio adocicadinho, parecendo uma cerejinha, um molhinho de cereja. Apesar de que eu não gostei nem muito nenhum, nem de outro. Mas eu gostei ainda mais do cranberry pelo fato dele ter um sabor. Um saborzinho. Eu também vou ficar com o de cranberry, galera. Se fosse pra escolher um dos dois chocolatinhos amargos aqui da Hershey, de 60% de cacau, eu ficaria com o cranberry. Aconselho vocês a provar. Quem gosta de chocolate amargo... Com certeza. São dois sabores bem gostosos. O de cranberry é mais docinho. Então se você gosta do chocolate amargo com mais doce, é o cranberry que você vai escolher. Porque o de caramelo na verdade ele só tem o crocante e só o chocolate puro. E só o chocolate puro. Bem amarguinho e do 60%, né? Exatamente, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho. Deixa o like. Porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde, sair vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!